Fazer uma pergunta pra vocês, se o governo oferecesse 60 mil reais para você fazer um vídeo pro YouTube pra falar bem de um programa do governo, vocês estão pariu ou não? É complicado isso daí, né? É bem complicado, é um assunto meio polêmico isso daí e realmente tá dando um falatório do caramba essa semana aí na internet que saiu o assunto aí de que alguns youtubers fizeram propaganda para o governo e isso daí é um assunto bem complicado, principalmente por envolver dinheiro público e tudo mais que eu realmente não vou entrar nesta questão, só que estão discutindo muito sobre a ética da propaganda no YouTube e eu resolvi fazer este vídeo então pra comentar um pouco como que funcionam as propagandas no YouTube certinho para vocês saberem, se informarem, como que a gente vive disso, né? E também a importância que isso daí tem pra gente e o que que dá e o que que não dá pra fazer também Então pra começo de conversa, como é que o YouTuber tira dinheiro com os vídeos que ele faz no YouTube, né? Primeiro, as propagandas que vocês assistem aí toda vez que vocês tocam um vídeo, né? Tanto essas propagandas que tocam no meio ou que toca antes do vídeo, depois os bannerzinhos Toda vez que vocês assistem uma propagandinha dessa, alguns centralinhos caem lá na conta do YouTuber que fez o vídeo E é assim que a gente vive, né? Que o pessoal, pelo menos que se dedica totalmente a fazer YouTuber Mesmo o pessoal que toca como hobby, é assim que eles tiram uma graninha extra pra investir no canal e tudo mais, né? Então essas propagandinhas aí são muito importantes, só que elas não costumam ser o suficiente, né? Essas propagandas aí elas pagam um pouco, na verdade, se você tem que ter um volume muito grande mesmo de visualização pra você tirar uma renda boa só dessas propagandas aí Então, pra complementar essa renda, o YouTuber costuma fazer alguns merchan Que são propagandas diretamente, né? Eles fazem vídeos anunciando algum produto, algum serviço e tudo mais Isso daí é a maior parte dos YouTubers, assim, tudo quanto é tamanho, na verdade, consegue fazer uma coisa ou outra desse tipo Eu mesmo já fiz vários anúncios desse tipo e espero fazer muitos daqui pra frente também Porque sempre que entra um merchan desse, é muito positivo pro canal Porque é uma renda extra que a gente... Ó, gatinho Chegou a filar boia Olha só, amor Ó, gatinho, tô gravando agora, tá? Ixi, Maria Olha só, eu gravando aí, chegou a gatinha aqui A gente alimenta, tem uma gatinha de rua que vem aqui em casa a filar boia da gente A gente coloca uma raçãozinha aí pra ela, né? Tá chegando aí Olha ali, ó, essa daí... Você deu o nome já, amor? Não Pra gatinha? Vou dar o nome de filar boia Essa daí é uma da chuva Ela vem aqui só pra comer, ela come e vai embora Mas, retomando então Então, quando entra uma propaganda desse tipo aí É muito boa pra gente Porque é uma renda extra que a gente está tendo Muitas vezes a gente consegue fazer investimento no canal Graças a isso daí É uma forma de previdência também pra gente, né? Eu, pelo menos, sempre guardo uns troquinhos disso daí Já que a gente é autônomo, né? Não tem, assim, várias coisas que um trabalhador com carteira assinada tem, né? A gente aqui é só o que entra pra gente acabar Então, esse tipo de propaganda aí é muito bom mesmo quando entra E não tem absolutamente nada de errado de fazer isso daí Tem um tabu do caramba aí no YouTube, né? De, pô, o cara tá fazendo propaganda e tal Mas tudo quanto é meio de comunicação faz, né? Por exemplo, você vai ver na TV, no rádio Mesmo em sites da internet, né? Eles sempre colocam alguma coisa assim Você vai ver, por exemplo, o programa do Danilo Gentili lá, né? Agora é tarde? Qual que é o nome? É o De Noite agora, né? O De Noite Faz o tempo que mudou É, ele faz o programa dele lá, né? Conversando com o pessoal e tal Dá um monte de crítica política, não sei o que Daqui a pouco o cara para tudo Ele vai pro cantinho ali, que tem uma bancada Ele vai lá e manda um merchan de algum produto e tal E depois ele volta e faz o programa dele normalmente Eu nunca vi ninguém do lá Pô, o Danilo Gentili vendido aí Fazendo merchan no meio do programa Eu nunca vi isso daí Agora no YouTube tem, né? Eles realmente tem um tabu muito grande em cima do merchan Só que isso daí realmente, né? Tudo quanto é youtuber faz Os que não fazem, querem fazer Né? E então é... Não tem muito o que criticar isso daí, né? É assim que o YouTube toca mesmo É assim que a gente ganha a vida Não só a gente, mas tudo quanto é tipo de mídia De entretenimento também, né? Vocês veem até TV a cabo, né? Que a gente paga TV Ainda no meio dos programas Eles colocam anúncio Até no cinema Que a gente paga para assistir o filme A gente entra lá e antes de começar o filme Tem propaganda também, né? Então o YouTube tem também É assim que funciona O problema então não é fazer propaganda E sim fazer propaganda sem avisar Ou sem dar a entender Que você está fazendo um anúncio publicitário Esse daí é o tal do jabá E é importante diferenciar bem essas coisas Porque merchan, né? É quando você faz um anúncio E todo mundo sabe que você está fazendo um anúncio Jabá é quando você está falando bem de uma coisa No seu vídeo, né? Ou no seu produto Porque você está recebendo para isso daí E você não fala que você está recebendo para isso, né? E esse daí é o tal do jabá Infelizmente isso é comum pra caramba no YouTube também E por várias razões, né? Tem algumas empresas que quando vai contratar o serviço, né? Quando eles pedem um anúncio Eles falam assim Ó, seria melhor se você não comentasse Que você está recebendo Para falar bem desse produto, né? E aí o produtor de conteúdo fica meio naquela, né? Pô, se eu vou ser sincero Eu vou perder o serviço Eu vou perder o dinheiro Fica feio daí, né? Fica complicado Então realmente acontece de uma empresa pedir para o YouTuber não avisar mesmo Só que hoje em dia isso daí está bem raro de acontecer E sinceramente, nenhuma empresa séria, né? Que tipo, tem alguma responsabilidade até mesmo pelo produto delas Eles fazem esse tipo de coisa, né? Tipo, pedem para um YouTuber fazer um anúncio E falam para ele que não é para ele avisar de fazer um anúncio Porque isso daí é uma coisa bem errada mesmo Tem os casos da agência do YouTuber Falar para ele não comentar sobre a propaganda também, né? Eu não tenho agência Mas eu já peguei alguns anúncios que vieram de agência, né? E daí de lá o pessoal passava as instruções e tal Só que essas aí que eu peguei tudo vieram, né? Tudo certinho falando para eu colocar no vídeo mesmo E também tem o caso do YouTuber mesmo Ficar com vergonha de falar que o anúncio é patrocinado, né? Que o vídeo é patrocinado e ia acabar escondendo por causa disso Isso daí foi uma coisa que eu tinha lá no começo As primeiras propagandinhas que eu fiz lá Eu morri de vergonha disso Porque eu via nos comentários dos outros vídeos, né? O pessoal detonando muito essa questão aí E eu ficava preocupado também, né? Pô, eu vou fazer um anúncio no meu canal lá Vou receber crítica Vai ter gente me xingando, né? Falando que eu sou vendido e tal, né? Eu ficava meio assim Eu dei uma disfarçada assim também E, pô, depois eu fiquei com mais vergonha ainda, né? Por ter disfarçado E eu fui lá e coloquei na descrição do vídeo então E desde então eu não aceito, né? Se eu estou recebendo alguma coisa para falar bem de um produto Eu faço, então eu não tenho nenhum problema de fazer isso Mas eu tenho que avisar de alguma forma Pelo menos hashtag publi ou hashtag ad, né? Que tem gente que coloca também Tem que colocar na descrição do vídeo para o pessoal assim, né? Que tem um, né? Às vezes você confia na opinião, né? Por exemplo, eu sempre estou fazendo review de alguma coisa, né? A câmera, as câmeras que eu comprei, por exemplo Todas elas eu fiz review aqui no canal Eu fiz unboxing e tudo mais Só que eu comprei elas Eu não ganhei a câmera para fazer review Eu não ganhei dinheiro para fazer review delas Nem nada, né? Foi um review 100% da minha opinião mesmo E teve gente que veio me perguntar Você recebeu para fazer propaganda dessa câmera? Não, não recebi, né? Foi um negócio totalmente espontâneo mesmo E se eu tivesse recebido Eu iria falar pelo menos lá na descrição Ia ter alguma coisa simbolizando isso daí Aí você vai saber se eu estou fazendo um review Ou se eu estou vendendo a câmera, né? Porque quando a gente está fazendo uma propaganda assim A gente não deixa de estar vendendo, né? A gente está fazendo anúncio A gente está vendendo produto Não tem problema nenhum disso Mas é bom a gente avisar E isso daí vale para YouTube Vale para blog, Instagram também Tem muita... Principalmente a mulherada aí Que faz vídeo de roupa Vídeo não, né? Foto de roupa Maquiagem, restaurante Tem muitas que ganham uma grana legal aí Só fazendo foto de Instagram E elas também colocam lá, né? Quando elas vão fazer um merchanzinho Elas colocam Hashtag public Hashtag ad Hashtag merchan eles não usam, né? Merchan não Mas podia ser também, né? Alguma coisa assim Para avisar que aquilo lá é publicidade E justamente por isso A gente também pede o apoio De vocês que assistem os vídeos aí Quando tem um merchan Quando tem alguma campanha dessas aí Que a gente faça para vocês apoiarem também, né? Não sair detonando os caras Porque estão fazendo um merchan Que tipo, não tem nada de errado disso daí E também, assim Se for um produto assim Que interessa vocês Vocês irem lá conhecer Se tiver um link Para vocês clicarem, né? Para vocês irem dar uma olhada no produto Pelo menos dar uma olhadinha assim Mostrar o interesse Isso daí faz muito, muito bem mesmo Para o youtuber, né? Porque mostra que A campanha que ele está fazendo Tem engajamento E isso daí Atrai mais ainda Anúncios bacanas Para a gente fazer, né? Então, tipo Vocês fazem parte disso daí E é legal vocês apoiarem O youtuber que vocês curtem E assim, mostrando, né? A empatia Com as campanhas que eles fazem E inclusive Vocês têm todo o direito De reclamar disso daí também, né? Tanto nos comentários lá Detonar o safado lá Quando fizer um jabai Não avisar Vocês têm todo o direito De detonar eles nos comentários Inclusive Reclamar no Conar Sim, tiveram no passado Alguns casos, né? De algumas blogueiras Eu vi mais de blogueira, né? Que estavam fazendo review Eu acho que maquiagem também Minha mulher que viu mais disso, né? Que ela acompanha mais Esses conteúdos aí Pessoal que estava vendendo Roupa e maquiagem, né? Fazendo... Vendendo mesmo, né? Tipo, anúncio E não estava avisando Que era anúncio E... Daí o pessoal que acompanhava Elas viram Acharam ruim E reclamaram no Conar E o Conar foi lá E deu um chamão nelas Né? E eu sei que... Tipo, se eles continuam Fazendo isso daí Pode até dar um problema Bem sério pra eles, né? Porque como a gente Tá fazendo anúncio Na internet A gente está sim Sujeito às regras De anúncio pelo Conar Então eu sou a favor sim Das propagandas na internet Eu não digo especificamente Nesse caso, né? Que teve do governo Como eu falei aí É um caso que Tem outras, né? Outros... Outras questões aí Que fogem da minha alçada Pra comentar, né? Tô comentando sim Das propagandas em geral Mas no geral assim Eu sou a favor disso daí Mas desde que seja Feito da forma Correta, né? E tanto vocês Quanto o Conar Todo mundo realmente Tem que ficar de olho Nisso daí Cobrar mesmo Só que Fiquem espertos também Com as outras mídias Que ficam detonando Os youtubers Por causa disso daí Por exemplo, né? Justamente por causa Deste caso aí Do governo E também com alguns Outros casos Ultimamente A TV Alguns sites As revistas aí Tão malhando Um monte O YouTube E assim A gente fica Bem desconfiado Disso daí Porque a gente Sabe que O YouTube É um concorrente Direto da TV Desde que começou O YouTube Deu um salto Começou a ter Mais visualizações Apareceram outros Serviços online Que nem a Netflix Por exemplo E outros serviços De streaming Desde então A audiência Do pessoal Que assiste Alguma coisa Tá indo tudo Pra internet E tá saindo da TV E a TV Principalmente Tá detonando A internet Com tudo Que pode Então Tipo Os caras Às vezes São meio Maldosos Também Nos comentários Exageram Muito Nas coisas Que falam Justamente Pra tirar O crédito Da gente Então Vocês ficam Bem desconfiados Assim Até porque Que a TV Também Faz jabá Que eu sei Né Um caso Assim Porque eu não assisto TV Assim Quando eu tava no Brasil Eu já não tava assistindo tanto Né Mas é Depois Agora que eu tô no Japão Menos ainda Né Porque Não acompanha a TV do Brasil Mas é Recentemente Teve um caso Assim Que muita gente Me mandou E me chamou a atenção Foi que A Globo De repente Começou a falar um monte De De retrogame Tava fazendo direto Matéria Em tudo quanto é jornal Deles lá Falando De jogos antigos Foram ver lá O museu do game Que É Existia Não sei quantos anos E só naquela época Lá eles foram falar Disso daí Apareceu na Ana Maria Braga Ela chamou um monte De cara Das antigas Também pra fazer matéria Falando sobre games Mas por que será Né Porque tava saindo O tal do filme Pixels Né Que era lá Do Adam Sandler Adam Sandler Até se clicaram Não gosto do filme dele não Tanto que assim Mesmo eu adorando O retrogame Até hoje Eu não assisti esse filme Mas tava saindo Este filme E os caras Tavam promovendo eles Né Assim Tava explícito Tava super claro Que era uma promoção Do filme Toda essa campanha Atrás dos retrogames Esse interesse súbito Era promoção mesmo Em cima do filme E você acha que eles colocaram Hashtag pub lá No programa deles Não colocaram não E outra coisa Que eu tava esquecendo De falar São dos mimos Né Porque tem algumas empresas Que não pagam diretamente Pro youtuber Lá e fazem uma propaganda Só que eles vão lá E mandam um kit E mandam um kit promocional Né Assim Um presentão Cheio de coisas É Mas isso daí Né Manda produto mesmo Pro youtuber Brinquedo Para as crianças Principalmente canal De crianças Eles mandam um produto Para eles fazerem review Eu mesmo No canal de game Que eu tenho Antes de fazer o review De algum jogo Eu sempre tento Eu peço O jogo Para a produtora Para fazer o review Né E eles não cobram Assim Ah você tem que falar Bem do jogo Eles só me Mandam um jogo Para eu poder analisar Ele para vocês Né Em alguns casos Né No caso de review Eu acho que nem Entra nisso daí mesmo Eles mandam Para a gente analisar mesmo Só que no caso De mimo Também eu acho Que é um pouco Diferente Essa questão Aí Né Acho que não Entra como propaganda Mesmo Né Mas um agradinho Até porque Nós que fazemos vídeos A gente precisa de coisa Para mostrar também Ficar comprando Tudo Que vai mostrar Assim Às vezes Sai mais caro Do que o que a gente Recebe Né Com Os anúncios Com a licença Do vídeo Então realmente Não compensa Esse tipo de mimo Aí Também são Bem vindos Mas fica ao critério Do youtuber Se vai fazer ou não Se ele vai querer Colocar esse conteúdo No canal dele ou não Mas é isso então Que eu tinha para falar Para vocês E agora eu fico No aguardo dos comentários Fale aí para nós O que vocês acham Deste assunto Clique no gostei Compartilhe o vídeo Com seus amigos Pessoal que não sabe direito Como é que funcionam As propagandas Aí no youtube Compartilhe aí O vídeo com eles E se esta é a primeira vez Que você está por aqui Inscreva-se Para acompanhar os lançamentos Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau